Eu quero fazer uns testes com a Acnator um pouco mais aprofundados, entendeu? Ver se ele descobre quem que eu tô pensando Vamos ver se ele vai acertar, ó Meu Deus! Galera, eu tô assustado Não é possível! Fala galera, eu sou o Brenner Mariano E bem-vindos a mais um vídeo de Acnator Galera, é o seguinte Eu tô percebendo que vocês gostam muito de vídeos de Acnator aqui no canal Então eu tô trazendo muitos vídeos assim pra vocês, entendeu? Se vocês gostam, eu trago É assim que funciona, entendeu? Você gosta? Você gosta desse tipo de vídeo? Então deixa lá aqui embaixo Deixa o like aqui embaixo que é assim que eu vejo que vocês estão gostando E é assim que eu trago muitos vídeos de Acnator aqui pra vocês Isso na verdade rola com qualquer vídeo, né? Todo vídeo que você deixar, é muito like Eu vou ver que você gostou muito E aí eu vou trazer de novo pro canal, entendeu? É isso aí, é nóis Hoje eu quero fazer uns testes com a Acnator um pouco mais aprofundados, entendeu? Fazer algumas perguntas pra ele Ver se ele descobre quem que eu tô pensando Vamos ver porque eu ainda tô inculcado com esse Acnator Não é possível, não é possível que ele descobre tudo o que a gente tá pensando Em quem a gente tá pensando na verdade Não é possível Desculpa Se você não for inscrito no canal, não esquece de se inscrever no canal aí embaixo também, entendeu? Tem que se inscrever pra você não perder nenhum vídeo que eu posto aqui, tá bom? Se inscreve no canal se você não for inscrito, fechou? Vamos começar esse vídeo Eu estou aqui com o nosso queridíssimo Acnator O gênio da lâmpada que descobre todo mundo que a gente tá pensando, entendeu? E hoje eu vou pensar em pessoas um pouco mais distantes Vamos pensar primeiro em alguém da minha família Vamos, vamos pensar em alguém da minha família? Vamos pensar na minha avó Será que ele descobre minha avó? Minha avó pode ser fácil, vamos ver, ó Seu personagem é uma menina? Sim Seu personagem nasceu no mesmo país que você? Sim Seu personagem te conhece? Sim, muito bem, por sinal, né? Ela cuidou de mim por um tempo Seu personagem tem mais de 24 anos? É, sim Minha avó, pra quem não sabe, de vez em quando, quando minha mãe ia trabalhar, minha mãe e meu pai Minha avó olhava, eu e minha irmã, enfim Seu personagem tem topete? Não Imagina minha avó de topete, velho Isso é muito engraçado Seu personagem é um feiticeiro? Não Que isso, minha avó não é uma feiticeira Seu personagem amamentou você? Não Isso também não Seu personagem é idoso? Sim Seu personagem conheceu você quando era um bebê? Sim Inclusive trocou minhas fraldas Seu personagem mora no Rio Grande do Norte? Não Que específico, né? Seu personagem tem coleção de jogos? Não Seu personagem joga Modern Mystery 2? Não Seu personagem come ração? Não A sua avó Meu Deus Descobriu que é minha avó Eu tô de cara Caraca, galera Sim, você acertou Tá Ele descobriu que é minha avó Mas será que agora ele descobre Sobre meu cachorro? Porque na verdade eu não tenho cachorro atualmente Mas eu tinha um cachorro Que infelizmente se foi Entendeu? Alguns anos atrás Inclusive isso me deixa bem triste hoje Mas enfim Não é pra ficar triste Eu quero ver se ele vai saber Qual é o meu cachorro Que eu tô pensando no meu cachorro Que nem existe mais Se meu cachorro não existe mais Pode ser que eu comece a bugar a mente dele Vocês concordam? Meu cachorro não tá mais entre nós Ele não existe mais Então eu vou estar pensando no ser vivo Que simplesmente não existe Vamos ver se ele vai acertar Seu personagem é uma mulher? Não Seu personagem é brasileiro? Sim Meu cachorro nasceu aqui no Brasil Seu personagem é um youtuber? Não Mas se ele tivesse vivo hoje Eu ia fazer ele gravar uns vídeos pro YouTube comigo Seu personagem te conhece? Sim Não mais, né? Mas conhecia Seu personagem tem mais de 24 anos? Não Seu personagem mora na mesma casa que você? Não Tá vendo? Aí começa a bugar ele Porque meu personagem não mora mais na mesma casa que eu Porque ele já se foi Mas quando ele era vivo Ele morava na mesma casa que eu Porque é meu cachorrinho Seu personagem faz parte do Janela da Rua? Não Seu personagem faz parte da Era Iborian? Não Não sei nem o que que é isso Seu personagem está afim de você? Não Seu personagem tem cabelo azul claro? Não Seu personagem é da sua família? Sim Ele fazia parte da família Seu personagem joga Combat Arms? Não Meu cachorro não conseguia Seu personagem sabe falar? Não Seu personagem é um cachorro? Sim Seu personagem faz parte de Five Nights at Freddy's? Não Pera Seu personagem faz parte de The Thundermans? Não Seu personagem vive com você na sua casa? Não mais Seu personagem faz vídeos de GTA V? Não Seu personagem mora na casa da sua avó? Não Seu personagem já faleceu? Sim Seu cachorro que já morreu Meu Deus Galera Galera eu estou assustado Ele conhece o meu cachorro que já se foi Eu estou de cara Esse Akinator sabe tudo o que a gente está pensando Ah inclusive Um de vocês nos comentários do último vídeo de Akinator Falou para eu pensar nas pessoas Mas sem falar em voz alta Porque senão ele escuta E eu já fiz isso inclusive uma vez em um vídeo E se eu não me engano realmente deu certo Vamos tentar de novo? Eu vou fazer o seguinte Eu vou pensar numa pessoa agora E eu quero ver se ele descobre quem que é Mas eu não vou falar o nome Vai aparecer aí na tela para vocês Ó Tá Vamos lá Já estou pensando na pessoa aqui Agora vamos lá O seu personagem é uma mulher? Sim Seu personagem mora no Brasil? Sim Já conheceu você? Sim Se não Enfim não posso falar Não posso falar Seu personagem tem mais de 24 anos? Não Seu personagem mora na mesma casa que você? Não Seu personagem é da sua família? Hum Não Ainda não né? Você já se apaixonou pelo seu personagem? Sim Seu personagem te namora? Beijou na boca? Sim Eu acho que ele tá brincando comigo agora Ele já deve saber o que que é Seu personagem tem mais de 20 anos? Não Seu personagem atuou na casa de papel? Não Isso foi até engraçado Desculpa Seu personagem tem namorado? Sim Se ele me namora? A sua namorada Ah Ele acertou Por que você acertou a minha namorada? Você sabe dela? Aqui Neitor Você conhece minha namorada? Ah Eu quero entender isso melhor hein Eu quero entender isso melhor hein Palhaçada Não quero mais também Não quero mais brincar Não quero mais brincar Ele conhece minha namorada Galera Vou finalizar esse vídeo por aqui Tô bolado Ele conhece minha namorada Não era pra ele conhecer minha namorada E eu nem falei o nome dela alto Eu deixei o nome dela escrito na tela Tudo bem Galera Enfim O vídeo do Akinator Eu vou terminar ele por aqui Mas se você quiser que eu traga Um próximo vídeo de Akinator Comenta aí embaixo Quero outro vídeo de Akinator Comenta isso aqui embaixo Que eu vou saber que você quer outro E trago outro pra vocês Fechou? Então é isso galera Muito obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui Um beijo E tchau 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 Tchau